Agora tudo o que eu desejo É ver o teu corpo a mover Com o rabo quase a bater no chão Street, R&B, R&R, então as jumboas da minha zona Ficam mais malucas no verão Sexos pausam com tranças do tempo do Tupac Tatuadas com roupas justas com lenço também bate Com cara trancado ela vai te mostrar como ela bate Nigga de outras zonas quer as jumboas do meu black Nigga de outras zonas quer e as jumboas do meu black Nigga de outras zonas quer e as jumboas do meu black Nigga de outras zonas quer e as jumboas do meu black Querem as jumboas do meu black Nigga de outras zonas quer e as jumboas do meu black Tanta variedade na linha vinda de toda parte A destacar com beleza no meio da humildade Ela dança mesmo só para tu vez que é verdade Sangue na Tuga na Mangote sangue na Criola Na Guinness dá sangue na Zuka Sangue paus palote na Moçambicana Sangue do Meço dá sangue na Tuga Na Mangote sangue na Criola Na Guinness dá sangue na Zuka Sangue paus palote na Moçambicana Sangue do Meço agora tudo o que eu desejo É dar o teu corpo a mover Com o rabo quase a bater no chão Se triparam virar reto As jumboas da minha zona ficam mais malucas no verão Ficam mais quentes que a área da praia Ficam mais quentes que a brança da caia Mais quentes que o vulcão na ilha do fogo Conseguiu levar tudo mas não levou a alegria do povo Nigas metem as mãos na cabeça querem ver Bumboas da zona mas não estão a perceber Que até as chiganas lá não dá vontade de manter As mãos na cabeça ficam de joelhos e vencer Nigas metem as mãos na cabeça querem ver Bumboas da zona mas não estão a perceber Que até as chiganas lá não dá vontade de manter As mãos na cabeça ficando os joelhos e dá sangue na Tuga Na Mangote, sangue na Criola Na Guinness, dá sangue na Zuka Sangue para os palotes, na Moçambicana Santo Menso, dá sangue na Tuga Na Mangote, sangue na Criola Na Guinness, dá sangue na Zuka Sangue para os palotes, na Moçambicana Santo Menso Agora tudo o que eu desejo É dar o teu corpo a mover O rabo quase a bater o chão Street, Arambi, Rarreton As jumbões da minha zona ficam mais malucas no verão Ficam mais quentes que a aranha da praia Ficam mais quentes que a branza das caia Mais quentes que o vulcão na Ilha do Fogo Conseguiu levar tudo, mas não levou a alegria do povo Boas do meu Black 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 Amém!